Nessa edição de hoje, falando da prisão de dois suspeitos de terem praticado uma arrastão em apartamentos de São José do Rio Preto. Nós mostramos esse caso aqui na tela do SBT Interior. Repórter Melissa Alcântara está em frente a DIG em Rio Preto e ao vivo tem os detalhes pra gente. Oi Melissa, bom dia pra você. Onde que eles foram presos, os bandidos? Olá Casa Grande, bom dia. Olha, a prisão aconteceu em São Paulo, capital de onde são os criminosos. Os dois homens já foram presos, um de 43 e outro de 30 anos. Um terceiro envolvido já foi identificado, mas continua foragido. A polícia chegou até esse grupo depois de ter acesso às imagens das câmeras de segurança. Pelas imagens, a polícia viu a placa do carro que os bandidos estavam. Pela placa foi possível descobrir que o trio locou o veículo na capital em dezembro. A locadora passou os dados do locatário e com isso foi possível chegar até eles. Os policiais da DIG aqui de Rio Preto passaram as informações para a Polícia Militar e também Rodoviária de São Paulo que localizaram o veículo usado no crime. No carro estava um dos suspeitos que na delegacia confessou o crime. Ainda em diligência, os policiais foram até o bairro Campos Elíseos, na capital, e também identificaram um outro integrante da ação. Na casa dele foram apreendidos diversos aparelhos que foram furtados nos três apartamentos invadidos aqui em Rio Preto. Ainda no imóvel, a polícia prendeu uma mulher de 85 anos, conhecida como vovó do tráfico. Foram apreendidas ainda porções de maconha e dinheiro da venda dessa droga. Todos vão ficar presos na capital e vão responder pelo crime de furto qualificado. Casa Grande. É, realmente. Quando você estava falando, meu, dando as informações para a gente, nós mostramos algumas imagens do circuito de segurança recuperada. Tem como me dar novamente para a gente poder acompanhar juntos? Olha só, os bandidos estavam lá tranquilões, viu? No momento de fazer o transporte, enrolaram um pano nessa televisão e encheram o porta-mala de objetos que foram furtados aí desses imóveis, né? Três apartamentos na mira dos criminosos. O detalhe é que eles sabiam quais apartamentos estavam vazios no dia do crime, o que chama também bastante a atenção da polícia. Aí a polícia está investigando para saber se eles foram ali na tentativa e erro ou se não tinham informação realmente privilegiada sobre os moradores desse apartamento. Como a Melissa falou, lá na diga de Rio Preto tem uma pessoa que ainda está foragida e é questão de tempo para que ela seja presa. Mel, obrigado pela participação, um bom dia para você e um bom trabalho.